Muitas vezes a vida Ensinar que alguns que se amam Podem se odiar Quando não se permite ao amor Respirar, o orgulho consegue ganhar Sei, não é fácil ver desmoronar Tua felicidade num castelo de areia Ouvir essas vozes na escuridão Te acusando e reclamando Não foi tua culpa Que não te enganem com isso Não foi tua culpa Liberta-te deste peso Não te tortures Pensando que mal tens feito Se Deus não te acusa Ninguém mais tem o direito Não foi tua culpa Não tenha vergonha Se queres chorar Tens uma ferida que deve curar E se queres olhar adiante O passado se deve sarar Eu sei, não é fácil falar de perdão O ódio O ódio atrapalha, escurece a razão Já não busques culpados em teu coração Mais um refúgio Mais um refúgio onde possas O ódio atrapalha, escurece a razão 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 Amém.